E aí turma, beleza, tudo certinho aí com vocês, mais um vidioso, e eu acho que minha voz saiu tremula ali pro carro do remendo na pista, e aí turma, tudo certinho, rapaz tô demorando a colocar vídeo, já tem mais de semana aí que não subo um videozinho, mas devagarzinho a gente chega lá né, passando aqui a rua do imperador aqui ó, as pontes do Recife, tô desviando o caminhão aí pra fazer esse vidioso, olha aí ó, essa parte aqui das pontes, acho legal quando a maré tá cheia assim hein, fica show de bola, Recife e as pontes, então turma, semana passada aí eu recebi uma carta, um grande amigo aí do YouTube viu, graças ao YouTube né, que fez o link e ao motociclismo, a gente fez essa amizade aí, apesar de não ter se conhecido pessoalmente, a amizade é com certeza muito boa, não só com ele né, mas com vários aí, com vários parceiros aí do canal, inscritos também, e aí ele, eu já mandei adesivos meu pra ele, e agora eu tive a honra de receber os adesivos dele, ele mandou na verdade adesivo pra mim, mandou adesivo pro Queiroz ZS, mandou para o Patá Souza Raider, Alexandre XRE 300, nosso parceiro, inclusive Alexandre, parabéns aí pelos mil inscritos hein, show de bola, com certeza aí seu canal vai chegar muito mais viu, vídeos diferenciados aí, a bordo da XRE, tamo junto viu Alexandre, ai desculpem a voz de sono viu, o sono, esse sim, tá sempre comigo, a menina indo pro colégio, isso aí, rapaz aí o cabalei tá levando um pouquinho de gelo, não tá não, tá danado, carrega gelo aí tio, aí turma, como eu tava dizendo né, chegou os adesivos, vamos pensando aí, pra ver se vocês adivinham quem é, eu não abri a carta ainda, já era pra ter feito esse vídeo também há um tempo, já faz alguns dias que eu tô com, com a carta dele aqui, vou ver se eu consigo dar uma parada ali no Marco Zero e abrir pra gente ver, conferir, beleza turma, os armazéns aqui ó, onde rola os shows aqui no Marco Zero, pode dar pra armazém, mas tem que olhar pra frente também, o carro entrando ali, olha aí ó, os policiais aí, e essa lombadinha de 30 que eu acho uma sacanagem, uma lombada de 30, é muito devagar, e aqui tá o Marco Zero, aqui ó, é não vai dar pra parar ali, o Marco Zero do Recife, aí botaram corrente aqui ó, e dá encostada aqui, mas deu ruim, deixa eu consigo entrar por aqui ó, essa cara ó, ela até cancela agora né, não vou entrar não vamos parar mais pra frente aí turma será que dá pra dar uma encostadinha aqui rapidão, tô do zona azul aqui não dá não aqui ó, torre Malakoff aqui ó, turma, não sei se vai pegar legal aí né, câmera, mas tem um telescópio lá em cima pra observar a estrela no espaço aí né, toda vez que eu vou nessa torre pra tentar ver o telescópio, o telescópio tá em manutenção, sei lá, não tá funcionando, nunca consigo ver, é o ó, parar mais pra frente aí turma, aí turma, pra quem não conhece, praça do hipódromo aqui, pertinho do estádio do Arruda, que é o estádio aí do Santa Cruz, um dos principais times aqui do Recife, vamos abrir a carta aqui? dá uma encostada aqui agora, desculpem a voz de sono aí hein, 7h15, deixei a senhora Lu, quando trabalha ali era umas 6h40, deixa eu pegar aqui ó, remetente, Rogério da Silva, Rogério da Silva, isso aí, já ouviram esse nome aqui? Pastel do Trevo, lá de Bertioga, São Paulo, olha aí, show de bola, vamos abrir aqui, abrir direitinho pra não estragar né? aí sim hein, R Silva 013, o cara que é dono da Valentina, show de bola hein, adesivo bonitão hein, Rogério, tem mais alguma coisa aqui? Ele só mandou os adesivos mesmo, deixa eu ver aqui, se tem alguma cartinha? Não, não, aí turma, nosso parceiro R Silva 013, enviou aqui, tem muito hein, vai direto pro paredão, com certeza, aqui tem adesivo pra mim, pro Alexandre, Tassouza, Queiroz, Alemotos, Manguaça da Broz, enfim, muito bonito adesivo, bonito mesmo, deixa eu ver quantos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase 10, são 9, é isso aí, Rogério, muito obrigado meu amigo, me sinto honrado aí, realmente de receber seus adesivos tá? pra mim é um prazer e uma alegria muito grande tá? um dia, quem sabe a gente se encontra pessoalmente né? ou a gente daqui de Recife fazendo um turismo por aí, ou você vindo fazer um turismo aqui nas praias aqui do Recife, em Nordeste e tal, quem sabe a gente não se encontra aí pessoalmente no futuro né? muito obrigado meu amigo, honrado mesmo, isso aí, né turma, YouTube aí linkando a gente, isso aí, sem igual né? essa amizade, essa parceria aí é realmente um negócio sem preço, beleza? vou guardar o papelzinho aqui pra não jogar lixo na rua é isso aí turma, quem não conheceu o canal aí do nosso parceiro, o link tá na descrição do vídeo tá? é só correr lá que vocês vão ver a Valentina em ação recomendo assistir aí os últimos vídeos de Rogério com a mãe dele na garupa, que é muito engraçado a mãe dele lá, mandando meter o sarrafo no like é isso aí Rogério, tamo junto meu amigo, um grande abraço tá? muito sucesso aí, tamo junto sempre, vou colocar seu adesivo lá, beleza? tamo junto turma, acho que o vídeo aí ficou grandão não era pra ficar grandão, mas eu acho que ficou assim mesmo é bom que compensa aí a falta de vídeos abraço galera, valeu! fui!